O sonho de louvar, o que se dá pra mim, o amor sem prazer Estamos juntos, tudo é ótimo, mas o que está? O tempo sopra, eu te vi, não dá de suporta Te vejo nas meninas, eu te amo, no mundo de homens Vai botar com a batalha de macon, com as batalhas sãs de marim O motivo da nossa caixa, eu te amo, no mundo de homens A cidade amanheceu, na América, e dos vários corações de paz A cidade amanheceu, na América, e dos vários corações de paz E a cidade amanheceu, na América, e dos vários corações de paz Temos juntos, tudo é ótimo, mas o que está? A cidade amanheceu, na América, a banda e dos vários corações de paz A cidade amaneceu na América, fez as vagas para o sonho de voar. A felicidade é o bem que você faz, se estamos juntos tudo é bom demais. A cidade amaneceu na América, fez as vagas para o sonho de voar. A felicidade é o bem que você faz.